Música Possega, submeta ou na caso cidadão estrangeiro, falsifica documentos, Timor-Leste e o Ministério Público. Polícia Científica e Investigação Criminal, submeta ou na caso cidadão estrangeiro, Mano Ida, Rússia República e Indonésia. Nebe Desconfía, falsifica documentos e identidade Timor-Leste e o Ministério Público, o de processo de lei Nebe Ihan. Nebe Desconfía, indícios de prova, sustentável, auto-participação e remédio no direito tem remédio imediato. Lá é prazo, mas ele foi imediato, significa um prazo não é razoável pela remédio à auto-participação do Ministério Público. Pode atuar, resiste na atua, por procedimentos legais mesmo, tramitação processual, vigorando. Cidadão estrangeiro, falsifica documentos, sirhanes, cartão eleitoral, bilhete e identidade, passaporte Timor-Leste, no certidão casamento. Antes de informação, cidadão estrangeiro, cometa ou na caso corrupção e haneirain, hafa em halai, tamai Timor-Leste. Marito da Costa, Jeffrey Anoki, Jemen. Marito da Costa, Jemen.